Pra entrar nas praias, pega aqui a esquerda, praia grande e tal Inclusive a praia do Poa, tu nem consegue acessar de carro, né? Tem uma entrada ali que tem que ir a pé O que aconteceu, meu carinho? O que aconteceu, meu carinho? Mas o dia aqui em Venha tá no Plebinho, não tava sol Nós estamos logo ali, logo ali, logo ali, logo ali Tô dando 25 graus O Almirante vai com 30 segundos 10 graus fazem diferença, né? Nossa Tá vendo, né? Porque aqui vento, né? Ela tem vento O Almirante tem vento Aí em sentido Almirante A gente pega a estrada de chão Tem um lugar certinho onde você desce com essa cataria E aí você Chegou No destino Tô usando a ponta também aqui, ó Peira Amaral Pera Amaral Ah Alô Quero Tarei nós p strives, né? Vamos levar à uma época Olha isso É bem legal Já tá mais louco Lá onde tem aquele desenho de tartaruga pra ir lá pra ir de carro lá, também de moto. A galera estaciona aqui na primeira estrada pra ir lá. E eu vou fazer o mesmo. Vou posicionar aqui do lado da bicha e bora levar as pralhas pra pegar uma prainha. Então, aqui é a entrada do lado dessa casa, portão branco. Tem o desenho aqui da tartaruga, é claro que pode pintar o muro, né? Essa aí é o desenho. Essa placa aqui, ó. Pura vida nessa praia fogueira, acampar, jogar lixo e também uso de churrasqueiro. Seguindo lá o emirante do São Roque e emirante para a vermelha. Desce essas escadas aqui, pega a direita e vai sair lá no cantinho do Canto do Poá. Vou gravar aqui os passo a passo e beleza. Então, chegando aqui embaixo, lá é a Praia do Poá, aqui é o canto do Poá. A amarela está bem agitada. Mas vai ser possível passar aqui pelas pedras, ó. Por que praia? um peixe ali a caixa de supor debaixo do braço dá uma dificultada, mas seguimos e aí galerinha, essa é a praia, pra mim uma das melhores praias aqui de Penha o clima não ajudou, quando o sol reflete aqui a água fica bem limpinha só que mesmo assim ela é uma das melhores praias pra tomar banho independentemente do clima comparado com as outras em Penha, é claro que se a gente for falar nível Santa Catarina, Bombinhas, Floripa, Governador Celso Romulo tem umas praias muito melhores o mar tá bem agitadão bem diferente né faz muito tempo que a gente não vem pra cá o mar trouxe bastante galho né de madeira aí até as próprias águas caem mas o mar traz muito lixo pro praia normal né essa série de chuvas aí, tempestades que dá em Santa Catarina não é de duvidar tem dúvida experimentar des franguês, é bem gostoso eu tô sozinho parece que já se usou para a praia eu acho que o marido tem um aqui eu acho que o marido tem um eu acho que o marido tem uma é um de uma ime Vamos lá. 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 A caixa de desopor debaixo do braço dá uma dificultada, mas seguimos. E aí galera, essa é a praia, pra mim uma das melhores praias aqui de Penha, o clima não ajudou, quando o sol reflete aqui a água fica bem limpinha, só que mesmo assim ela é uma das melhores praias pra tomar banho, independentemente do clima, comparado com as outras em Penha, é claro que se a gente for falar nível Santa Catarina, Bombinhas, Floripa, Governador Celso Romes tem umas praias muito melhores. Quase a Marta bem agitadão. Bem diferente né? Faz muito tempo que a gente não vem pra cá, o mar trouxe bastante galho de madeira aí, até as próprias águas caem, mas o mar traz muito lixo pra praia. Normal né? Essa série de chuvas aí, tempestades que dá em Santa Catarina, não é de duvidar. A Francia... Experimentar de frango aí, só tem distância Tô sozinho Tô sozinho Parece o bispo apetinho teu Tchau 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 assim né, entre aspas, porque aqui é alga, coisas da natureza mesmo, mas aqui a água deu mais calminha, não tem tanta onda, e aí pra tomar banho é melhor, molhar o pezão aí, tá gelada, mas tá gostosa, porque a temperatura aí tá de 25 graus mais ou menos, aqui em cima, em Lumenau tava, sensação de 40, e é isso aí, se você quer ver mais vídeos desse tipo de natureza, praia, cachoeira, mirantes, inscreve no canal aí, vejo outros vídeos, é isso aí, estalinhazinho lá do seu lado, lá atrás lá é a Praia da Vigia, né, o mirante da Vigia, até lá no finalzinho desse morro aqui, a água não tá tão limpa, acaba influenciando por conta da iluminação do sol, as mudanças tão bloqueando aí, fiz uma propaganda e o clima não me ajudou, né, mas o lugar é muito bom e talvez vocês conhecem, então não tem tanta gente que vem pra cá, aí acaba dificultando, ele gosta de aceitar as pedras, né, então não é qualquer um que vai querer passar por ali e tal, um monte de curva ali, cadeira e tudo mais, então acaba reduzindo a quantidade de pessoas, né, mas tem outras praias aí, muito boas, inclusive a Praia Alegre, tem aí a própria, acho que fica em divisa ali, né, a Praia Alegre fica até na verdade na divisa com o Penha e Pissarro, mas tem outras praias aí, inclusive já fiz vídeos falando das praias, sobre o Penha e você pode acompanhar aí no canal, beleza gente, valeu, forte abraço aí que eu vou curtir minha praia.